NERINHO! 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 Era uma manifestação feminina. Eu gosto que era a maioria das mulheres, as mães, as professores, as meninas de todas as idades. Todas, mais ou menos. Acho que não tinha muitas mulheres negras, por exemplo. Ao mesmo tempo que a gente sentia que tinha uma tempestade se aproximando, eu tava vivendo uma história linda. De amor. E esse amigo aí, Lu? Ah, não conhecia ontem. Será, será que será, que será, que será? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir? Por mais mil anos Está definido. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar o segundo turno da eleição presidencial. Quem são essas pessoas? Eu não conheço elas. A incompetência da América Católica... Eu achava que a gente viveu numa boia, mas ouvindo vocês, eu acho que a gente vive num jardim suspenso da Babilônia, que na real tá suspenso da realidade. E como é que você tá? Tudo lindo, né? Dentro do possível. Ele quase ganhou, né? Ele pode ganhar, né? Não, tomara, né? Tomara? Olha em volta, né? Alguém precisa dar jeito nisso aqui. Se ele ganhar, ele vai governar pros ricos, pode ter certeza. Então por que vocês acham que tem tanto pobre votando nele? Você já sabe quem que você vai votar? Se agarrem aos seus amores. Se agarrem aos seus amigos. Não vamos enlouquecer. Nem desistir. Pelo contrário. Vamos ficar ótimos. Ótimos! Aplausos 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 Aplausos